Nosso assunto hoje em cirurgia plástica é rinoplastia. Para quem não conhece rinoplastia, é o Dr. Dreyfus Fabini, quem nos explica cirurgia de nariz, né doutor? Sim. O mais simples de explicar. Na verdade, a rinoplastia é ainda uma das cirurgias mais procuradas dentro do universo da cirurgia plástica. E o conceito em vigor hoje, ao contrário do que se tinha antigamente, é a chamada rinoplastia estruturada, em que nós procuramos corrigir os problemas do nariz através de um arcabouço cartilaginoso mais robusto. E não simplesmente a rinoplastia chamada redutora, que antes se fazia. O que resultava, por exemplo, nos narizes, igual o famoso nariz do Michael Jackson, em que ia simplesmente tirando. Afinando, afinando. Exatamente. Essa questão de afinar, é até importante chamar atenção, porque muitas vezes o paciente nos procura, querendo melhorar o nariz, e às vezes atribui, ah, eu quero reduzir aqui, afinar aqui, mas não sabe exatamente o que fazer no nariz. Nesse caso, existem parâmetros que nos permitem auxiliar e realmente moldar o nariz para cada rosto, né? São parâmetros antropométricos levando em conta medidas da face do paciente em que a gente consegue adequar o nariz para cada caso, né? Além disso, eu acho importante ressaltar que para ratificar isso, nós dispomos do Vectra para poder mostrar para o paciente, olha, com o Vectra, o seu nariz ficaria desse jeito. E isso permite dar a ele realmente uma ideia muito melhor. Tem aquele paciente que chega com uma foto de uma atriz e, ah, eu quero ficar assim, quero meu nariz igual. Exatamente. E muitas vezes, isso não é possível ou viável ou até aconselhável para aquele padrão de rosto, justamente por causa dessas medidas que têm que ser levadas em conta. Então, existem padrões que nos dão um norte para poder fazer a cirurgia de nariz. Além disso, tem a parte funcional que tem que ser considerada, né? O paciente é sempre indagado em relação a uma dificuldade para respirar, se ele tem algum desvio de septo. São feitos exames para isso, para poder realmente fazer uma cirurgia bem planejada. Desvio de septo, por exemplo, pode ser corrigido na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia, exatamente. Então, se o paciente tem uma hipertrofia de corneto, um desvio de septo, nós conseguimos fazer isso no mesmo procedimento. E até o contrário, né, doutor? Se alguém tem desvio de septo e quer fazer uma cirurgia para o desvio, pode aproveitar e não. Então, eu vou fazer. Se já tem desejo, claro, de fazer cirurgia plástica, aproveitar a mesma cirurgia. Sim, claro. Isso é possível, sim. Basta conversar direitinho e realmente mostrar o que é possível ser feito em cada caso. A questão da recuperação, ainda tem aquele incômodo de ficar roxo, encher um pouco? Como é que funciona? Sim, o que mudou um pouco em relação a essa cirurgia ao longo do tempo é o roxo ainda vai ficar, o inchaço vai ficar, aquele curativo que é usado em cima do nariz, ele ainda permanece. Mas o tampão, que muitos pacientes tinham medo, ele já não é usado de rotina, só em casos bem específicos. Então, isso traz um conforto muito maior na recuperação e não é queixa comum do paciente essa recuperação pós-operatória. Em relação ao resultado de cada um, o senhor falou a questão de reduzir volume, retirar aquele excesso de osso aqui, dá para fazer tudo isso? Tudo isso. É importante falar que no caso do nariz, o resultado final, ele só deve ser considerado depois de um ano após a cirurgia. Porque até ali pode existir algum inchaço, alguma coisa que esteja comprometendo a estética do nariz, mas que com o tempo irá se regularizar. Às vezes a pessoa faz e daqui a alguns meses saiu o roxo, passou uns dois meses e, ah, não gostei. Mas realmente ele pode ter alguma alteração. Exatamente, pode ter uma alteração. E, felizmente, a grande maioria fica muito bom, sem necessidade de qualquer reabordagem. Legal. Agora, é muito legal também esse equipamento Vectra que o doutor falou, né? Antes de a gente encerrar. Como a gente já mostrou uma vez, mas a gente vai mostrar de novo para vocês irem vendo aí, que ele mostra muito real, né, doutor? Como fica o resultado e dá para ter uma ideia realmente de como vai ficar olhando em todos os ângulos. Sim. O Vectra, ele é importante, como eu já havia dito uma vez, para trazer o paciente para o mundo da realidade, para ver o que é realmente possível fazer em cada caso. Porque o nariz, nós costumamos falar que é uma das molduras do rosto. Então, ele está estampado no meio do rosto. Então, tem que ficar bom. E o paciente, ele tem que estar satisfeito com o resultado que é possível ter para cada caso. Então, o Vectra, ele é uma ferramenta poderosa para poder mostrar isso para ele. E vai mudar completamente o rosto e aquela primeira impressão de quando alguém vê a pessoa. Então, tem que ser pensado com muito carinho, né? Com certeza. Bom, tá. Então, a gente falou sobre rinoplastia, essa cirurgia plástica do nariz. Para quem tinha medo, de repente, né, doutor? De repente, ficou um pouquinho mais calmo agora, vem aqui conhecer a clínica e também conhecer esse... Até eu já entrei nesse Vectra, né, doutor? Sim. Para a gente mostrar aí como é que ficariam antes e depois. E é bem legal. Acho que dá para a pessoa ficar mais tranquila também em relação à cirurgia. Sim, eu acho que é importante chamar atenção para isso, assim. A rinoplastia, ela de forma nenhuma se feita seguindo esses parâmetros, ela ia deformar o paciente, né? O resultado, ele é bonito e ele é natural. Nada daquilo que costuma se ver em televisão ou às vezes... Não tem exageros, né? Exatamente. Tá certo. Então, a gente encerra a nossa participação aqui na Clínica Múltipla. E a gente volta na semana que vem para falar um pouquinho mais de todo esse universo da cirurgia plástica aqui na Clínica Múltipla. E a gente volta 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 na Clínica Múltipla.